Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A cidade de Semarang, em Java Central, na Indonésia, enfrenta mais uma vez nesta sexta-feira 6, inundações gravíssimas com ruas, casas e comércios completamente inundados. Acompanhe. Desde o dia 31 do 12, a cidade vem sendo varrida por gravíssimas inundações, afetando milhares de pessoas. Autoridades municipais designaram equipes de socorro para que percorressem a cidade em busca de moradores ilhados e os evacuasse para um centro de treinamento fora de perigo. De acordo com a notícia, o chefe do gerenciamento de emergência informou que as condições de inundações atuais estão começando a diminuir e estão relativamente sob controle. No entanto, com as fortes chuvas que têm caído, ele pediu aos moradores ao redor do rio para permanecerem vigilantes. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!